Já a nossa consideração ao companheiro Padrinho, ao Paulo Linho, e em nome das mulheres, dos aposentados, fazer com que no dia hoje tão importante, as mulheres que alcançaram a cota pela primeira vez na história da Força Ridical, uma mulher do Paraná fosse deixar a mensagem do Estado do Paraná, esse sétimo Congresso. Convido a companheira Donizete para, em nome do Estado do Paraná, deixar a mensagem às mulheres e a todos os delegados desse sétimo Congresso. Companheiras e companheiros, é muito gratificante, eu sinto muito feliz em estar aqui, depois de 22 anos de fundação desta central sindical, onde são 22 anos de luta das mulheres e dos companheiros homens. E nós conseguimos, este ano, vendo aquele vídeo que o Paulinho passou ali, que nós realmente conquistamos o nosso respeito, o nosso devido respeito, e que somos a maior central sindical no Brasil. Vocês concordam? Sim, nós somos a maior central sindical de trabalhadores do Brasil. E é assim que nós queremos, nós mulheres, queremos, para daqui a quatro anos, ser 50% desta grande central sindical. Porque nós queremos fortalecer os sindicatos, as federações e a central no Brasil. Queremos fortalecer a luta dos companheiros que vêm lutando, cansavelmente, há muitos anos, chega, chegou a hora das mulheres, junto com os companheiros, lutar por um Brasil melhor, para que tenham todos os trabalhadores dignidade e salário justo. Muito obrigada!